De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 26 minutos. Agora a gente vai de giro do interior, vamos rodar aí a vinhetinha. Vamos lá para o nosso giro, porque em Maués, a polícia militar prendeu o assaltante de postos de gasolina que já se preparava para assaltar um outro comércio lá no centro do município. A polícia identificou o homem aí como Simão de Moraes Júnior. De acordo com os moradores, o suspeito sempre pratica assaltos na cidade. Ele foi levado para a delegacia e agora vai ficar à disposição da justiça. E ainda falando de Maués, uma mulher é assaltada no centro do município. A polícia foi chamada e a vítima reconheceu os assaltantes. Ela passava por uma rua quando foi abordada por uma moto com dois passageiros. E um detalhe, a moto era dirigida por uma mulher. No local, o casal foi preso. Os policiais encontraram uma arma de fabricação caseira, juntamente com a bolsa da vítima, além de porções de maconha, um terçado e também uma faca. E olha só, também em Maués, dois homens invadiram uma casa para praticar assalto. Foram presos em flagrante Ezequiel Gama Ferreira e Marcelo Almeida Nascimento, o vulgo gato. A polícia militar informou que os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia lá do município. E um traficante foi preso na zona rural de Manacapuru. Ele era foragido da justiça. Um PM foi atender uma ocorrência de tráfico de drogas na comunidade do Calado e descobriu que o suspeito era foragido do compage. Foi preso com um homem, um simulacro de arma de fogo e também arma branca, além de seis aparelhos celulares. E olha só, no domingo também a gente teve eleições aí em município. Foram eleições suplementares de Capiranga, que agora tem um novo prefeito. O Francisco Andrade Brás foi eleito neste domingo prefeito do município com 59,5% dos votos válidos. Francisco Brás disputou o pleito com Antônio Ferreira de Queiroz, que teve 40,95% dos votos. O atual prefeito, Antônio Ferreira Lima, e o vice, Moisés da Costa Filho, eleitos em 2016, foram caçados pela justiça eleitoral, afastado dos cargos e respondem por improbidade administrativa. E essa é uma situação que a gente vem convivendo aí no interior do Estado. Já tivemos, inclusive, no ano passado, outros municípios que acabaram também passando por eleições suplementares. A partir de agora, aqui em 6 Horas Notícias, a gente sempre vai trazer aí o giro do interior, trazendo para vocês as notícias dos municípios. E a gente tem correspondentes mandando as notícias para cá. E olha só, a gente também quer contar com a sua participação aí de casa. A gente quer saber o que acontece no seu bairro, na sua comunidade, se vai ter festa, se não vai, se tem problema, se tem buraco nas ruas. E aí você faz o quê? Você manda um WhatsApp para a gente. Está aqui na sua tela, o 993276649. Você manda para cá e não esquece também de colocar o seu nome, o seu bairro, foto ou vídeo. Bom, agora os rios são verdadeiras estradas naturais da nossa região. E durante a enchente, muita vegetação e troncos de árvores são comuns nessa época do ano. Por isso, navegar em tempo de cheia requer muita atenção. A vegetação e os troncos de árvores que se acumulam na margem do rio Madeira são arrastados durante a enchente pela correnteza e acabam obstruindo o leito por onde passam as embarcações. Repare que este barco teve que fazer uma manobra arriscada para não bater em um tronco de árvore. Alberto trabalha há 20 anos como condutor de embarcação. Apesar da experiência, considera cada viagem um desafio. Devido ao rio cheio, nessa época, baixa muita tora de madeira. Carregamos cargas e passageiros, então temos que ter maior atenção, maior cuidado. Muito cuidado mesmo para evitar acidente. A gente procura ter a atenção redobrada nessa época do ano. Não é por acaso a preocupação de Alberto. Além da vegetação, a correnteza forte e os rebojos também têm que ser levados em conta. São fenômenos que já causaram vários acidentes, inclusive com mortes nos rios do Amazonas. É, realmente a gente precisa de muita atenção. A gente, por exemplo, que trabalha no interior, fazendo viagem para cobrir comunidades. Essa semana mesmo, a nossa equipe de reportagem foi a duas comunidades indígenas para mostrar como foi a vacinação da campanha H1N1 nessas comunidades indígenas, comunidades rurais. E a gente precisa de muita atenção. A nossa equipe que retornou aqui para Manaus realmente comunicou para a gente muitos galhos, muitos troncos. E a gente precisa dessa atenção redobrada. Principalmente para quem vai viajar de noite e utiliza daqueles ajatos, que são aqueles barcos um pouquinho mais rápidos. E aí, para saber se a situação vai ficar pior ou não em épocas de chuva, sabe o que a gente faz? A gente agora vai para a previsão do tempo para mostrar se nos rios vai continuar chovendo ou não. Vamos rodar aí a vinheta. Vamos agora à previsão do tempo para esta segunda-feira. A gente agora vai para a previsão do tempo de Manaus. A gente tem pancadas de chuva, céu encoberto com nuvens. Máxima de 25, mínima de 25 e a máxima de 32. Em Iranduba, região metropolitana de Manaus, a mínima fica em 26 graus e a máxima 28 graus, com pancada de chuva também. Agora, Ipichuna. Ipichuna não chove, mas tem céu encoberto com a mínima 21 e a máxima 28 graus. Boca do Acre. A gente vai ter sol em Boca do Acre. Mínima 24 e a máxima 28 graus. Ficar atento aí para a previsão do tempo, até porque a gente agora vive uma situação de cheia. A gente tem a informação do Serviço Geológico do Brasil, que aqui em Manaus, a cheia, o rio pode chegar aí, a 29,19 metros. Se aproximando da cheia histórica de 2012, que chegou a 29,97 metros. E olha só, Anjos da Vida é o nome de um grupo de jovens que distribui sopa, roupas, alimentos, nas madrugadas de Parintins. Tadeu de Souza é quem traz essa novidade para a gente. Bom dia, Márcia, bom dia, Juliano, bom dia, parintinenses que moram na capital do Estado. Bom dia a você que está acompanhando a gente. Uma boa semana, estamos começando a semana. Olha, Juliano e Márcia, uma coisa maravilhosa em Parintins, quando a gente vê um mundo tão desunido, um mundo marcado por tantas diferenças e tantas desigualdades, e sobretudo pela falta de amor. Aqui em Parintins, uma novidade. Na madrugada, um grupo de pessoas, denominado Anjos da Madrugada, eles percorrem as ruas, os bairros de Parintins, distribuindo sopas para moradores de rua. Porque aqui, nós também temos moradores de rua. Então, é um gesto maravilhoso. E uma das pessoas que participa desse programa maravilhoso é o Abraão Marques, que fala mais para a gente. Olá, Tadeu. Obrigado. Estamos aqui representando os agentes da comunidade em Parintins e também o Anjos da Madrugada, ao qual você falou, ao qual nós saímos nos locais periféricos da cidade, onde nós procuramos os moradores de rua, os alcoólicos que ficam aí nas praças que nós temos aqui, praças do mercado, francesa. Nós saímos distribuindo sopa, nós saímos distribuindo roupas, lençóis, cobertores, pra essas pessoas que, infelizmente, elas são esquecidas pela sociedade local, né? Está aí, portanto, um gesto maravilhoso de solidariedade que poucas pessoas sabem que tem aqui nas madrugadas da ilha Tupi da Marana. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tadeu. Tadeu estava cuidando da saúde e agora está de volta. Seja muito bem-vindo, Tadeu, aqui de volta aos 6 Horas Notícias. Agora, olha só, a audácia de um homem que se passou por passageiro da linha 500, que faz rota do centro para a zona norte de Manaus. O motorista do coletivo disse que já foi assaltado nessa mesma linha quase 30 vezes. Vamos acompanhar aqui na reportagem. Este motorista tem 15 anos de profissão. A partir de hoje, ele está de férias. Mas o último dia de trabalho foi marcado pelo 29º assalto sofrido. A sensação é de insegurança, né? Você não tem segurança. Em pleno exercício da sua função, né? Tanto eu como a funcionária da empresa, que é a cobradora, que trabalha com dinheiro, isso fica muito difícil, complicado, né? Você trabalha nervoso, afluo na pele. Ele conduz este coletivo da linha 500, que faz o trajeto do centro até a zona norte da capital. E foi lá que o crime aconteceu. O suspeito embarcou no coletivo como se fosse mais um passageiro. Ao chegar aqui na catraca, ele pulou e já rendeu a cobradora. Logo em seguida, caminhou por este corredor e rendeu também o motorista. Depois de levar toda a renda do ônibus, ele fugiu a pé, pelo bairro Novo Israel. O criminoso não foi localizado pela polícia. Funcionários da empresa não souberam precisar quanto foi levado. Com tantos assaltos, o motorista aprendeu até como lidar com a situação. A gente tem tanta experiência já sobre assalto. Ninguém pode tomar atitude errada. Você não pode tomar atitude errada dentro do ônibus. Porque uma atitude errada minha vai afetar todos os passageiros que estão dentro do coletivo. Então, eu tento manter a tranquilidade, manter o veículo em linha reta, para que todo mundo se saia bem no final. Essa daí é uma situação bem complicada. Sabe quantos assaltos a gente chega a ter em média por dia aqui em Manaus? Entre seis e dez assaltos. Todos os dias a gente já sabe que a gente vai sair de casa e pelo menos dez ônibus a gente vai ter sendo assaltados aí na cidade de Manaus. É uma situação complicada, delicada, porque quem precisa de escola, quem precisa de trabalho, já fica com medo. Principalmente naqueles movimentos mais lentos, entre seis e nove da noite, quando geralmente acontecem os assaltos. E o Valdir sempre está trazendo matéria de assaltos a ônibus aqui no Seis Horas Notícias. A gente espera aí que a Secretaria de Segurança Pública, que tenha uma ação aí para os próximos meses, possa finalmente reverter aí essa situação. Mas olha, a gente vai continuar falando de ônibus, porque a gente vai falar de mudanças que vão acontecer no trânsito lá na Avenida Constantino Neri. A gente tem uma arte para mostrar aqui, para mostrar aí como é que vão ser essas mudanças. A gente tem aqui, mostrando exatamente nesse cruzamento, onde a gente tem aqui próximo do São Jorge, ali entre a Rua Pará, a gente vai ter uma passagem de nível aqui, exatamente aqui nessa parte onde a gente está mostrando em amarelo. E aí o que acontece? Serão duas passagens de nível que devem dar mais fluidez ao trânsito. E a partir de amanhã a gente já vai ter mudanças no trânsito. Então quem precisa utilizar a Constantino Neri para ir para o centro de Manaus, precisa ficar atento. A gente já tem informação de que pelo menos 10 agentes de trânsito vão estar nessa área aí para estar orientando os condutores que precisam se deslocar ao centro de Manaus. Agora a saída é a gente utilizar aí a Avenida de Jauma Batista, que vai estar com o trânsito mais reduzido por conta do horário também. Darcy Vargas também vai ter agentes de trânsito para orientar os condutores que devem evitar aí a Avenida Constantino Neri. São duas passagens de nível que a gente deve ter aí na Constantino Neri que devem dar mais fluidez ao trânsito de Manaus, porque em horário de pico a gente realmente sabe que a situação fica bem delicada. Márcia sabe disso porque às vezes utiliza esse trecho da cidade e sabe que fica complicado o trânsito. Todas as vezes que eu saio aqui da nossa TV em Tempo, porque eu estou indo para casa, eu sempre vou ali pelo São Jorge. Então eu cruzo a Constantino Neri todos os dias faz parte da minha rotina. Sempre engarrafado, né? Sempre engarrafado. Mas a gente tem outras opções. Às vezes a gente também pode tentar acessar pelo próprio aplicativo, pelo Waze, a gente pode acessar outros caminhos para fugir desse desvio que vai ter que acontecer ali na Constantino por causa da construção da passagem de nível e tentar acessar as residências, o trabalho, a escola por outros meios, né? O Waze dá essa opção para a gente. É verdade. E olha só, a gente vai passar o bloco rapidinho, mas estou sentindo a falta do seu bom dia aí de casa. Manda a sua foto ou o seu vídeo mostrando que você já acordou e está acompanhando Juliano Couto e Marcia Lasmar no Seis Horas Notícias. Tem uma foto. Já tem? A Jéssica do Viver Melhor está mandando um beijo para a gente. Está fazendo 12 anos hoje. Parabéns, Jéssica. Muitas felicidades, muita alegria para você. Você já comemorou aí? Isso deve ter sido no almoço de ontem do domingo. Bom dia para você, Jéssica. E o bolo é cenográfico. Bolo cenográfico, gente. O que importa é comemorar, né? Se vai comer a fatia do bolo ou não, não importa. O que importa é comemorar. Um beijo, Jéssica. A gente agora tem mais uma foto. Adriano, Jéssica e Arthur, é isso? Lá do Amazonino Mendes. Adriano, Gabriel e Arthur. Olha aí que fez até arte. Vieram ao estúdio? Vieram visitar o estúdio aqui? Eles estavam aqui e a gente não sabia. Será que é isso, Marcia Lasmar? Com certeza nós não vimos e viu ter falado com a gente, hein? Da próxima vez, parem para falar conosco. Obrigado pela arte aí, gente. Muito legal. Obrigado pela brincadeira e um bom dia para vocês. Família feliz. Um abraço aí para todo mundo da zona leste de Manaus, né? Sandra e Sara, também lá do Novo Israel, também estão mandando um oi para a gente. Cadê a Sandra? Cadê a Sara? Olha, indo. Vai para a escola. Indo para a escola. Eu não sei quem é a Sandra e quem é a Sara, mas uma está indo para a escola e a outra está levando. E boa escolinha, criança tem que estudar mesmo, tem que estar na escola e, olha, fazer as tarefinhas e, claro, obedecer a professora. E tirar 10, tem que tirar 10, tem que se empenhar. Vamos agora para o Jesus Mideus, o bairro Jesus Mideus, quem é que está? Quem é que é no Jesus Mideus? Valterdã e Isis. Oh, meu Deus do céu, tomou banho. Olha só, está linda, né? Isis, bom dia para você, princesa. Bom dia, todo mundo do Valparaíso. Olha, vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente vai trazer uma feira de adoção, Juliano. De animais, animais. De animais. Sim, feira de animais. E olha só, eu já cheguei a ter 8 cachorros. E aí hoje tem 4, a gente diminuiu um pouco. Isabela concorda com isso, tranquilo. Mais ou menos, mais ou menos. A Isabela é esposa dele. A Isabela é minha esposa. Ela não concorda tanto, não. Mas olha só, se você tem a vontade aí também de ter um animalzinho em casa, vale a pena conferir essa reportagem. Na sequência a gente já vai voltar trazendo todos os detalhes para você. Até já.